Pois é, aqui é o time do São Félix Venceu a partida de hoje contra o Folha Seca de 4 a 0 Aí o São Félix aí, agora nós vamos entrevistar o jogador Nós estamos aqui com o jogador aqui do São Félix O que você tem a dizer da conquista desses três pontos? Cara, é... Importante, né? A gente sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Mas sabíamos também do nosso potencial A gente precisava vencer A partida anterior a gente tinha perdido E precisávamos vencer para retomar a confiança E graças a Deus, hoje saímos daqui com os três pontos Muito obrigado Esse aqui é o jogador do São Félix, né? É o jogador do São Félix Ele acabou de conseguir entrevista no nosso portal